Falando do posicionamento de mercado, a Control atende que regiões atualmente? A Control tem clientes no Brasil inteiro, onde tem indústria que utiliza vapor no processo, ou seja, onde tem uma indústria com chaminé, que são os mesmos clientes da Control, pode ser cliente da Control. Então a gente hoje tem quase todos os estados, tem alguns estados que não tem. Eu fiquei muito feliz quando a gente vendeu um projeto para Roraima, que é lá em Boa Vista, porque é bem incomum nós aqui do Sul estarmos lá, eu fiquei muito feliz disso, muito mesmo. E a gente tem alguns clientes na América Latina, vamos dizer assim, mas aí por intermédio de fabricante de caldeiras. Então além de indústrias que utilizam vapor no nosso processo, um dos nossos clientes também pode ser fabricante de caldeiras que compram os nossos equipamentos para incorporar na caldeira nova. E aí a gente tem quase todos os países da América, muitos países da América Sul, alguns países da América Central também, mas sempre intermédio dos fabricantes. A gente está tendo alguns movimentos comerciais para a gente expandir para as Américas, mas bem da verdade que a gente não está dando conta ainda de atender o Brasil. O Brasil, para quem trabalha com biomassa, especificamente que é a nossa carro-chefe, o Brasil é um prato cheio. Então assim, tem muita oportunidade aqui, então meio que não faz sentido você montar uma operação comercial fora daqui com maior custo do que no nosso país. Então a gente acredita que pode contribuir muito com as indústrias aqui. Está no nosso radar, a gente já está fazendo alguns movimentos para ir para fora, para ir para o mundo e vai para o mundo, mas a gente está fazendo bem estruturado, uma operação bem estruturada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.